A CIDADE NO BRASIL Até lá Vamos dar as boas-vindas à Cristina Maia Cristina, muito bom dia, seja bem-vinda Muito obrigada por estar aqui Obrigada Sara, nome da minha mãe Obrigada Zé pela oportunidade De divulgar aí o nosso trabalho Maravilha E como nós até estávamos aqui a brincar com o Sotaque Cristina é do Brasil, certo? De que lugar no Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, região sudeste Carioca da Gema Sabe sambar? Sei, quer que eu saiba que agora dá uma palhinha Sara, no final do programa Vamos levar aqui para o meio do dia Vamos Eu estou assim Como é que surgiu esse gosto e esse interesse Em fazer esse projeto? O Vamos Ver no Youtube surgiu em 2016 Adoro fazer viagens Já morei fora, né? Morei nos Estados Unidos E lá ainda eu não era produtora de conteúdo Aí eu falei Poxa, como eu... Peço desculpas, formou-se lá nos Estados Unidos? Não, a minha formação em letras, né? Língua portuguesa e língua inglesa Ainda no Brasil Ainda no Brasil, certo Aí eu fui para os Estados Unidos Em dado momento, nas férias ainda Eu estava ainda na minha graduação Aí eu falei Olha, que lugar legal Realmente é isso aqui que eu gostaria de fazer Então eu sempre fui muito comunicativa Sempre gostei de fazer muitas filmagens, fotos Mas não tinha ideia ainda dessa oportunidade do Youtube Aí voltei para o Brasil Depois voltei novamente, depois voltei Entre idas e vindas aos Estados Unidos Eu decidi ir para lá de vez Estudar, né? Aprimorar essa questão da língua inglesa Voltei para o Brasil E depois eu falei O que eu posso fazer Para divulgar essa questão, né? Das pessoas começarem a viajar Para terem dicas Eu sempre costumava viajar sozinha Ficava em hostel E fazia amizades Você, youtuber Conheci o meu marido, né? Meu companheiro Lá no Brasil Foi uma colocação, assim, de coincidências E ele também tinha essa vibe De morar fora Aí eu falei Olha, que legal E ele tem a possibilidade Hoje em dia ele já tem a dupla nacionalidade, né? Ele é cidadão brasileiro E cidadão português Aí ele falou Por que você não faz? Eu falei Poxa, eu vou fazer então Aí teve um dado dia Eu estava lá no meu quarto Desci Eu falei Olha, eu já tenho a ideia do que vai ser O nome do canal vai ser Vamos Ver Vamos Ver Eu falei É, vamos ver Eu quero fazer uma coisa diferente Que chame a atenção Que leve a atenção A pessoa, né? Por que não vamos ver? Eu falei Não Eu quero vamos ver Porque é como a gente fala Ah, você vai conseguir chegar a tal hora Em tal lugar Eu tenho um compromisso Vamos ver Então é uma coisa mais coloquial E tal Pronto Aí eu falei Olha, a chamada do canal vai ser assim Uma TV dos anos 80 Vai ter uma mão assim Sintonizando E vai aparecer alguma coisa Daqui a pouco vamos ver Ele falou Tá bem Deixa comigo Ele preparou Todo o cenário ali Daqui a pouco ele Olha, tá pronto Aí nasceu a vinheta do vamos ver A clássica vinheta do vamos ver Com o áudio também Que nós preparamos Eu fiz Eu preparei o áudio ali no mixer, né? E quais eram os conteúdos que colocavam no início? Falava sobre o quê? Visitas a museus Visitas a locais Por exemplo, está acontecendo um evento de dança Vamos lá E o canal foi crescendo Mas, quando o canal deu um boom Justamente quando eu comecei a pesquisar sobre Portugal Porque, como a gente sabe, Portugal está na crista da onda Indubitavelmente, né? Sim Então, Fabrício Queria pegar a nacionalidade dele através da avó Que é portuguesa E nós começamos a pesquisar Existe a possibilidade, sim De você ser um nacional português E ele começou a pesquisar E tudo que ele fazia Eu transformava em vídeo Em tutorial Para justamente ajudar Pouco material tinha naquela época, né? Existia ainda algum material Mas eu fui detalhando Passo a passo Nos vídeos E pronto Começou a crescer o canal Ainda no Brasil Portanto, vocês naquela altura Colocavam conteúdos do Brasil E depois é que começaram Surgiu esta ideia de pôr o de Portugal Eu não conhecia Portugal É até interessante isso Porque conhecia outros países aqui da Europa, né? E surgiu Portugal E eu falei Vou lá Vou fazer uma viagem investigativa Conheci Portugal em 2016 Fui para Lisboa Conheci também Faro Voltei Ele deu entrada na nacionalidade Ainda no Brasil, claro E eu comecei a pesquisar sobre o visto Que é o visto de residência D7 Que é para aposentados, pensionistas E pessoas que portem e comprovem Algum tipo de rendimento no Brasil Quando eu dei entrada ainda no visto lá no Brasil Eu tinha plena certeza Não é presunção, gente Eu tinha plena certeza Que eu ia conseguir meu visto Fabrício já tinha dado entrada na documentação dele E agora o principal seria Preparar os cinco animais Para trazê-los conosco Essa parte foi estressante Porque a preparação clínica Vacina, sorologia Exame de sangue Um documento que é chamado CVI Que é como se fosse o passaporte deles Para embarcar internacionalmente Aí um gato fica doente O outro também Uma cachorrinha que nós tínhamos faleceu Então, quer dizer Além daquele estresse todo da viagem Comprar passagens e tudo mais Mas a diferença entre a Cristina O Vamos Ver E os outros E os outros Pessoas que possam fazer este tipo de coisas no Youtube É que você tem uma marca A sua marca Vamos Ver É uma marca registada Portanto, é uma marca oficial É oficial Nós registramos Portanto, tem que ter um bocado de cuidado também Quando nós vamos ao Youtube Ou à internet No geral E vamos procurar informações de pessoas Que não estão habilitadas para Não é? Porque vão transmitir-nos a informação errada Daí a necessidade de nós Verificarmos Se realmente Onde estamos a obter a informação Se é credível ou não Certo? E vocês são uma marca registada Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial Certo? Portanto, quer dizer que está tudo ok Portanto, se você for ver a Cristina Maia Está tudo ok Portanto, o que ela vai falar É confiança Está correto Faz parte, não é? E esse também era o seu interesse Não é? Conseguir transmitir informação E coisas Informação Coisas que as pessoas realmente precisam Necessidades que a Cristina também E o seu esposo também passaram E que a Cristina também chegou à conclusão Que havia muita gente que necessitava Dessas informações e dessas ajudas Exatamente É uma coisa, Sara Que eu prezo muito Além da gente já ter a marca registrada Como fala aqui em Portugal Nós temos que prezar pelo nome Foi o que o nosso amigo falou Cristina Para construir um nome Para construir uma marca Demora, né? A nossa intenção é Vamos fazer tudo Pelo caminho certo Eu sempre bato na tecla Gente, evitem atalhos Atalhos são muito sedutores Nós sabemos disso, né? Muitas pessoas querem vir para cá de forma Ah, eu não vou falar isso Eu não vou falar aquilo O que você acha, Cristina? Bom, eu não conheço você Eu não posso achar nada A gente fala O que é baseado nas leis Nas normativas Ah, você é advogada? Não, não sou advogada Nem pretendo ser Eu tenho um carinho muito grande Pela área jurídica Pelos profissionais dessa área Até indicamos Temos entrevistas Trago ao canal Pessoas habilitadas Se você não quer seguir o passo a passo Que a gente dá Seguir ali O que está na lei e tudo Busque um advogado Busque um advogado Porque ele pode dar orientações a você São orientações E, claro, você vai pagar um serviço De uma pessoa que é habilitada Agora, se você quer fazer tudo No passo a passo Seguindo mais ou menos o que a gente indica De forma gratuita Então, segue o Vamos Ver E também tem outros produtores de conteúdo Agora, cuidado Tem gente que vem de dificuldade Para obter algum tipo de lucro E isso eu sou totalmente contra Imigração, gente É uma coisa muito séria Documentação é uma coisa muito séria Fraude Venda de documentos Isso é crime E se você compactua Se você compra um documento Se você compactua com esse tipo de gente Você também está apoiando o crime Vamos ver